Padim, viva também Frei Damião Deu todos os anos, setembro, novembro Do anjo a zero Alegre e contente, cantando na frente Sou mais um bombeiro Vou ver meu Padim, de bucho cheio Barriga vazia Ele é meu pai Ele é meu santo É minha alegria Olha lá no alto do outro Ele tá vivo, Padim, não tá morto Olha lá no alto do outro Ele tá vivo, Padim, não tá morto Viva meu Padim, viva meu Padim Preciso, Romão